E aí galerinha, beleza? Tô aqui no mais uma edição do Fala Iaia E hoje eu tô aqui com a Sumo Samu Finalmente você vai conhecer a pessoa que eu sempre divulguei aqui no canal Porque eu gosto muito do canal dela Foi uma das pessoas que me incentivaram aqui no Youtube Que me deram forças pra começar o canal Que me deram muitas dicas no começo Graças a Deus essa pessoa apareceu aqui na minha vida Um lagosta Não, é sério gente Porque essa pessoa me ajudou muito Me deu muita dica Me ajuda muito quando eu preciso E hoje ela tá aqui pra vocês conhecerem um pouco do canal dela Saber como surgiu a ideia do canal dela Vamos lá, né? Pode se apresentar se eu fico à vontade É, meu nome é Suzane E meu canal se chama Sumo Samu Lá tem dicas de maquiagem, dicas de beleza Também tem playlist de músicas E alguns conteúdos que eu quero adicionar agora no TVP17 Vou mudar um pouquinho a cara do meu canal Falar de mais assuntos diversos Não ficar só focada na maquiagem Nem em assuntos tão femininos Então, galera A primeira pergunta pro canal da Sumo, né? Sobre o canal da Sumo É quando surgiu a ideia de você fazer o seu canal? Bom, a ideia de fazer meu canal Foi que eu assistia muito a Tassiela e a Coleia E eu tinha sempre assim Eu nunca tinha muito amigos Pra ficar falando, trocando ideias Então eu via o canal dela E vi que ela tinha muitas amizades Nesse mundo virtual Então eu pensei Por que não? Também fazer Pra me conquistar um público, talvez E fazer uma amizade nesse mundo virtual E daí surgiu a ideia Você ia assistindo ela Isso Aí surgiu a vontade de você ter o seu canal O seu espaço pra falar aquilo que você se sentia a vontade de falar Né? Porque a segunda pergunta seria Como surgiu a ideia? Então ela já respondeu tudo É, o... Não sei qual você é a próxima pergunta Mas eu lancei mesmo o canal Foi em abril de 2015 Qual que você cria os conteúdos dos seus vídeos? Bom, eu pesquiso muito Instagram No Google Em outros canais também Pra mim me inspirar Fico pesquisando temas E às vezes também não deixo a cara Pra fazer o vídeo de última hora Porque só vou ter mesmo a ideia De fazer o vídeo de última hora Mas eu pesquiso muito Antes de fazer qualquer conteúdo no canal Seu marido grava desafios Sim Você me desencontra no canal Ele aparece Ele é muito divertido Sim Como, tipo assim Você que convidou ele Ou ele que falou Ah não, eu quero participar também Ele criou uma resistência no começo Você chamou ele Ou ele já falou Não, vamos Bom, ele sempre puxa a minha orelha Que eu tenho que me soltar mais nos vídeos Porque eu ainda tenho muita vergonha da câmera ainda Então, o primeiro vídeo que a gente gravou Se não me engano Foi o Torta na Cara Eu peguei e chamei ele pra gravar Pra ver se soltar Me soltava mais nos vídeos E acabou que aconteceu Acabei me soltando mais no vídeo E a galera acabou gostando Quando a gente gravava junto A gente acaba sendo mais solto no vídeo E ele que às vezes me chama pra gravar junto comigo Às vezes nem sou eu que chamo ele Que me chama pra gravar Ele nem é YouTube Ele quer gravar com ela Ele anima ela Até o vídeo que tem no meu canal Eu maquiando ele Foi ele que falou pra gente gravar Porque ele Eu assisto também O Vício Feminino E ela gravou um vídeo assim Com o marido dela Então acabou que você Ela foi uma inspiração Eu acho que Eu acho que é o sonho de toda o YouTube Eu, por exemplo Às vezes quando Na entrevista que eu fiz Tipo com o Alas Pra quem sabe Que tá assistindo o canal Primeira vez Ele é meu marido E tipo assim Ele é muito tímido Apesar de ele trabalhar Com o público Ele é tímido Pra mim Gravar com ele Foi tipo Ele Parecia que tava matando Porque ele é tão tímido Que a gente fala assim Não, não Não quero Não quero Tipo assim Não, deixa pra outro dia Isso aqui É porque ele é muito tímido E ele lidar Com o público Ele canta E tem vergonha Porque é diferente Quando você tá na frente Com a câmera, né E é interessante Que ele que tem Essa vontade De incentivo A mudar Sua forma de falar No vídeo Muito legal Qual foi o vídeo Que você mais se divertiu Fazendo? Acho que o mais Me diverti fazendo Foi a paródia Bem Porque foi uma coisa Assim Foi ele também Que falou Que tímido Na paródia Que achava Que ia ser legal E a ideia Da paródia Veio porque O tio A avó Dele Dançava Aí eu filmei O presente Dançando Pensei Que podia Incluir Na minha paródia Mas o vídeo Mas o vídeo Que eu mais me diverti É muito engraçado Com certeza Eu vou botar Um pedacinho Aí pra vocês Assistirem Esse vídeo Muito engraçado Hoje Eu rio 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 Acreditei Porque era uma pessoa Eu conheço a sua Há muitos anos Acho que a gente tinha Um 11 10 anos É Mais ou menos isso Acho que eu tinha uns 10 anos Por aí Quando a gente se conheceu E ela nunca foi daquela pessoa De fazer piadas E quando eu vi esse vídeo Eu falei Cara Eu acredito Que é a mesma pessoa Que eu conheço a outros Muito Tipo assim Muito legal mesmo Ela se transforma Assim nos vídeos É muito legal E qual é O Youtube Que você se identifica E acompanha sempre? Aqui eu me identifico Acho que pelo jeito De gravar Digamos que também Eu sinto que essa pessoa Não fica tão solta No vídeo Também tem um pouco De vergonha É a Fabi Santina A irmã da Nina Siglos E do Bruno Santina Me identifico muito Com o canal dela Pra quem não conhece Gente Esses são meus Youtube Famosos já E tal E é isso É É isso Quantos inscritos Você tem E qual é a sua meta Até o ano No final desse ano De 2017 Olha Eu se não me engano Tenho 1064 1065 1065 Alguma coisa No canal A minha merda Esse ano É 2000 E aproveita Se inscreve lá Gente Escreve lá Gente Vai ajudar Ela chega a 2000 Porque não é tão fácil Quanto vocês pensam Tá Então vamos lá Ajuda a sua Se inscrever Assistir os vídeos Dela Deixar o like Quantos vídeos tem no seu canal São 60 Atualmente tem 65 vídeos Liberar os términos que já estão travados ainda Privados E eu também andei acabando alguns vídeos Porque eu fiquei com vergonha alheia de ter gravado aquilo Mas atualmente acho que tem 65 Acho que quando vai indo né Os vídeos Aí a gente vê os primeiros Assim Já fica assim Caraca Eu tive coragem Eu era desse jeito Tipo Isso já tá acontecendo comigo Porque eu vejo uma diferença Do primeiro vídeo pra cá Entendeu Eu vejo Tipo assim Eu evoluí Ah Não é aquela coisa Oh Ela sabe falar bem Ela sabe Não Mas tipo É muito diferente E eu antigamente Eu gravava com um tablet Então imagina Em parte de um tablet Pra gravar É o tablet com uma câmera É super diferente É É diferente Qual é o vídeo que você Você não pode ver a sua câmera Porque agora Tem uma pergunta desafiadora Oh Vai Não É Qual é o vídeo que você tem mais visualizações É o vídeo do Anticoncepcional Que eu nem esperava Eu nem esperava que ele diria ter tanto Assim não é tanto Mas eu acho que ia ter um alcance maior Porque ele tem mais de 2 mil visualizações Foi a minha experiência em usar o Anticoncepcional Que era diferente Que ele é um adesivo E aí Até hoje recebeu comentário Recebi bem de meninas também Pode falar um pouco mais desse vídeo Que eu acho que é um assunto até Bom assim Pra as mulheres que estão assistindo Sim Eu também vou deixar o link aqui embaixo Pra quem quiser assistir o vídeo completo Mas pode fazer um nome aí Nem dele é gravar com tablet Nesse vídeo Ele gravar com tablet Com a tela em pé É... Eu conto um pouco de minha história Que eu nunca pus O sintomático concepcional E acabei experimentando isso E deu super certo Que ele não tem Uma contraindicação E que é um... E que é um... 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 Um adesivo Você cola e te protege durante um mês Então eu gravei aquele vídeo E nem esperava Receber e-mail até hoje Gente Eu olhei E tava com 2 mil E 600 visualizações No canal dela Assim Ela nem tem 2 mil inscritos ainda E tem essa visualização Entendeu? E é um assunto legal Pra as mulheres Entendeu? Porque eu, por exemplo Não conheço muitos Anticoncepcionais E eu achei muito interessante Esse vídeo Quando eu assisti ele E a importância Né? A das mulheres Saber disso Pra se cuidar Enfim Então vão lá Eu vou deixar o link aí também Pra quem quiser assistir Se tiver curiosidade Pra ir lá assistir Agora eu duvido você acertar Ah Quantos minutos tem o vídeo Que você gravou Com o seu marido? Desafio Torta na cara Que é o vídeo que você falou Que foi o primeiro Que vocês gravaram Os dias Quantos minutos? 11? 11 minutos? Não Não A Cilina é 10 Não! 4 minutos e 45 segundos Nossa, um monte de tempo É que eu pensei assim, a ver desafio pode ser um vídeo mais longo Mas não, foi rápido É porque a maioria dos vídeos do meu canal mesmo são vídeos mais curtos Acho que eu não faço vídeos tão longos Porque... sei lá Sei lá É porque Que dica que 4 canais pra galera assistir Que você acompanha Que você gosta 4 canais O canal Fala Ya Ya É, e depois se me enjure A Cilina É Eu não vou falar canal grande Vou falar canais pequenos Pra todo mundo conhecer também O canal do Fala Ya Ya É É É O canal da Carina Ferreira É Escreve lá, né? Escreve lá e bota nela também Acho que a votação ainda tá parecida É 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 o sininho pra estar recebendo a notificação e é isso e pode falar em suas redes sociais pra pessoas se seguirem em todas as minhas redes sociais subam o Sun no Facebook e subam o Cam no Instagram e os Nevechats que vocês conseguem encontrar e pode deixar aqui, eu vou deixar aqui também no link, gente pra ser mais fácil de vocês encontrarem gente, nas redes sociais, eu sempre deixo o link de tudo, de música, de canais os canais que ela indicou também vou deixar aqui embaixo o link pra vocês seguirem lá e se inscrever tá bom galera, tamo junto e até a próxima e eu espero ter a sua aqui mais vezes e é isso galera fica com Deus, até a próxima tchau 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 Tchau